Música 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 Triste ou feliz O tempo não para Música Vou pra Paris Com o dia na inteira Que lindo dia oi Com a gata Taça de moi Só quero vitória Minha Minha não se foi Ela voltou de fama aloi Ninguém me Controla Música Tem dias que eu só quero morrer Tem dias que eu só quero viver Tem dias que eu não quero nem ver Tem dias que eu não quero mais sofrer Tem dias que eu não sei o que fazer Tem dias que eu queria esquecer Tem dias que eu não tô com ninguém Tem dias que eu me sinto só mesmo com alguém Tem dias que eu não tô com ninguém Tem dias que eu não tô com ninguém Eu vou pra Paris Que o dia a noite inteira Yeah, yeah, yeah Já não tem nada que dizer O que quer dizer Sempre é o caminho A gente passa aemos triste ou feliz? O tempo não para Vou pra Paris Hoje a noite inteira Que lindo dia, oi Com a gata taça de moi Só quero vitória Minha minha não se foi Ela voltou de fama aloi Ninguém me controla Colar Arretam C�lam Cínell A Coat Fim Cíno Fim Assim Dem 쉬 A Veja Ba Te Mach Coat 어야 T Fate A A Sea Sub Tra A CIDADE NO BRASIL